Alimento Diário, Série E. Então virá o fim. Título do volume 4, Senhor, revela a mim a tua glória. Autor, Miguel Mar. Título da semana 1, Senhor, o que me impede de ter a visão? Segunda-feira. Ler com oração Lucas, capítulo 12, versículo 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Um viver condizente com a visão. Sinto que Deus tem um desejo em seu coração. Dar-nos uma visão clara acerca da edificação da igreja. E não somente isso, mas Ele também deseja que vivamos de acordo com essa visão. Para isso acontecer, precisamos lidar com tudo o que nos impede de ver o que Deus deseja mostrar. É sobre isso que falaremos na mensagem desta semana, intitulada, Senhor, o que me impede de ter a visão? Quem tem a visão da edificação expressa esse fato em seu viver, não apenas em palavras. Somos impedidos de ter essa visão quando nos envolvemos com a geração má e adúltera. Andamos segundo as disposições de nossa carne, associamos-nos com o Deus deste século, A solução, conforme veremos, está no ruminar a palavra, até enxergar com clareza os sinais nela apontados, e ganhar a visão a respeito da função que o Senhor preparou para cada um de nós na edificação da igreja. A série anterior do Alimento Diário revelou-nos que o foco dos primeiros 15 capítulos do Evangelho de Mateus é a evangelização. Mas a partir do capítulo 16, que é abordado nesta nova série, o foco é a edificação. Observemos, porém, que as revelações e palavras do Senhor não são excludentes, mas complementares. Isso indica que o encargo atual do Senhor para as igrejas é a evangelização mais a edificação. Aleluia! Já consideramos o viver do Senhor, o que Ele fez na terra ao longo de Sua trajetória e Sua firme resolução de ir até Jerusalém para ser morto, ressuscitar e ascender aos céus. Percebemos que o Senhor pagou um alto preço por nós. Esse preço, no entanto, não foi unicamente para nos salvar e libertar do pecado. Ele pagou esse preço a fim de sermos edificados uns com os outros como o corpo de Cristo. Nunca devemos esquecernos disso. Em seu ministério terreno, Jesus disse Eu vim para lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder. Lucas 12, 49 Essas palavras foram ditas há cerca de dois mil anos, mas a boa notícia que recebemos hoje é que esse fogo já está ardendo. Ou seja, aquilo que estava no coração do Senhor está acontecendo hoje. Pessoas têm sido salvas nas ruas, inseridas nas redes de cuidado das igrejas. Seu viver tem sido transformado e a igreja é assim edificada. O fogo está sendo lançado na terra. A palavra profética nos dá a clareza de que vivemos nos tempos finais, na era do Apocalipse. Se acompanhamos as últimas revelações que o Senhor tem dispensado à sua igreja, certamente concordamos que vivemos nos tempos finais. Mas o que nos dá tanta certeza disso? Possivelmente, a convicção de que os sinais descritos na palavra estão cumprindo-se, não apenas no mundo, mas também entre o povo de Deus. Também observamos que muitos ainda não tiveram essa visão do tempo em que vivemos. E como sabemos que não viram? Porque não têm um viver condizente com a visão. Não é só uma questão de palavras, de dizer que compreendemos a respeito do cumprimento dos sinais descritos na Bíblia. As coisas de Deus não são assim. Realmente, isso deve alertar-nos. Meu viver é condizente com essa visão? Muitos afirmam saber que estão vivendo nos tempos finais, mas seu viver não muda em nada. Continuam com o mesmo comportamento das gerações de Noé e Ló. Comem, bebem, casam-se, compram, vendem, edificam, vivendo uma vida indiferente diante da iminente volta do Senhor. O que realmente acontece com essas pessoas? Será que não percebem porque não há sinais para ser vistos? Certamente há sinais. Muitos dos sinais anunciados nas Escrituras têm se cumprido diante de nossos olhos. Então, se as pessoas não conseguem ver, não é por falta de sinais, mas é porque há algo que as impede de ver. Por isso, o nosso clamor está incluído já no título desta mensagem. Se sua vida continua a mesma e essas palavras não fazem muito sentido para você, eu o encorajo durante este dia a ir diante do Senhor em oração e pedir a Ele que lhe mostre o que o impede de ter a visão. Seja simples, sincero e creia. Pergunta de hoje, o que o pode estar impedindo de ter a visão? Leitura de apoio A Visão Celestial, capítulos 2 e 3 de Dongyula Venha ao teu reino, capítulos 26 e 27 de Dongyula